Quem não deve, não tem. A frase vale para a maioria dos consumidores do país que vê na compra a prestação a única maneira de possuir alguma coisa. Ruim é quando a dívida sai do controle. E essa é a situação de 30% dos brasileiros, segundo pesquisa do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito. Outros 60% têm débitos atrasados, mas querem quitar até o fim do ano e começar 2021 com as contas zeradas. É importante, nesse momento onde muita gente tem 13º salário, tem oportunidade de regularizar o orçamento, é importante você ter uma noção do seu orçamento, saber exatamente como está o seu orçamento e conseguir enxugar as despesas. Apenas 6 de cada 100 brasileiros dizem que estão com as contas em dia e até com alguma sobra. Para o economista, o índice é tão baixo porque o brasileiro tem pouca educação financeira. Alinhado esse baixo índice de educação financeira com uma oferta de crédito, financiamento imobiliário, financiamento de automóveis, isso acaba consumindo parte do orçamento das famílias, você reduz aquela quantia que pode ser destinada para a cesta básica, para a qualidade de vida, para o orçamento como um todo. E aí ainda vem a inflação, como o ano de 2020 você ainda tem a inflação que acaba consumindo boa parte desse orçamento das pessoas. 80% dos mais enrolados com as dívidas querem comprar menos ou produtos mais baratos, agora no Natal, para sobrar dinheiro para as contas. Mesmo assim, para uma grande parte dos consumidores, é aquela velha história. Devo, não nego, pago quando puder. Vai ficar para 2021 para pagar as contas. Foi difícil esse ano, né? 2021, 2022, 2023, como é que paga? Tem como não? Eu agora que comecei a trabalhar, com esse negócio de epidemia, eu fiquei desempregada, agora que comecei. Deu para zerar não, ainda tem para 2021. Até julho termina de quitar tudo. Deu para zerar não, ainda tem para 2021.